Aceita essa troca aí que eu mandei, Lucas Aceita essa trade que eu te mandei, vou abrir agora O cara já tinha limpado o inventário aquele dia e ainda conseguiu acumular isso? Ah, vai dar bom, viado, confia Renato! Eita! Ah, nem fodeu Rapaziada, não adianta, tá ligado? Não adianta eu ficar abrindo 100, 200 caixas Porque quando é pra acontecer, é pra acontecer, tá ligado? Não adianta eu forçar a barra O Johnny usou o cupom RIO2022 no CSGO.net E ganhou essa linda K47 Arabesca Dourada Com adesivos dourados nos times brasileiros Mas calma, ainda não acabou Até o final do mês, quem utilizar o cupom RIO2022 no CSGO.net Participa do sorteio de 5 facas Doppler CSGO.net, o maior site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Link do site e do formulário tá na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Hoje aconteceu E foi assim, de maneira bizarra Eu vou explicar Mas antes, já vou pedir Se inscreva no canal 794 mil inscritos O meu sonho é bater o milho de inscritos Então, por favor, me ajude Se inscreva no canal Vai dar uma força E ó, se você deseja ter skins de CSGO Skins da hora De graça Sem gastar um real Apenas jogando CSGO Assiste o vídeo até o final Vou ter um recado legal pra vocês Bem, basicamente Ontem eu fui jogar um MM com os meus amigos Puxamos ali o mapa da Anubis E a real é que a partida tava bem chata Eu tava fazendo qualquer coisa Não tava ligando pro jogo Mano, tomei na Smoke Não sei como, viado Aí, eu vi que meu amigo Lucas Tinha algumas caixas sobrando Em seu inventário Aí eu fui lá E pedi as caixas pra ele É muito comum fazer isso com os meus amigos Tipo, eu pego as caixas Que eles têm acumuladas Abro todas E quando vem algo muito bom Depois a gente divide, tá ligado? Racha ali o valor E aí, olha como são as coisas Olha como que Um detalhe muda tudo O Luquinhas foi lá E mandou as caixas Foram algumas caixas Pouco mais de 10 Porém, nesse momento O meu amigo Renato Que também tava jogando lá com a gente Decidiu também Mandar aquelas Que ele tinha E aí Aí a mágica aconteceu, rapaziada O cara já tinha limpado o inventário Aquele dia e ainda conseguiu acumular isso? Não, era da outra conta lá Vamos abrir mais uma, guys? Bora Não dá pra perder tempo não, hein Se bem que essa aqui Eu tô abrindo agora de início É do Renato Hum, que fofa Renato Caralho Que que é isso? Vou abrir mais uma vez da sorte Eu acho que é a do Renato Quem que mandou a... Ataque de ofício Nossa, olha a outra agora Mas essa tá bem... Bem zoadinha Quando os caras não jogam pelo rio, né? É incrível É aqui... É na direita aqui É na direita aqui Teu muito medo aí Outra meia 9 e 8, irmão Consegue jogar pin Boa, vamos lá Boa, vamos lá Os caras tem, os caras tem tomou no pé Mateu na base Mateu na base Depois disso É legal, né? Não parece uma luva tão bacana Porém, essa luva dentro do jogo Na resolução que eu jogo Com os gráficos que eu jogo Fica fenomenal Parece a parte de cima da luva aqui Um pedaço de plástico Um pouco mais alto Não sei o nome disso Sério Isso brilha dentro do game Fica, tipo, realmente muito louco Tá, tô morrendo com o mesmo? Não Ganhei a luva Vamos jogar uma partidinha com ela E é aqui que eu tenho uma parada legal Pra mostrar pra vocês Vou jogar uma partida Porém, eu não vou jogar no MM da Valve Eu vou jogar na FaceIt Rapaziada, FaceIt chegou no Brasil É a plataforma pra jogar CSGO competitivo Mais respeitada do mundo Jogador profissional Só joga FaceIt, tá ligado? Então, se você quer evoluir no jogo É aqui que você tem que jogar E aí, qual que é a parada? Eu tenho um clã aqui Que é esse clã aqui, ó Matilha Basicamente, o que vocês precisam fazer Para ganhar skins de graça Apenas jogando CSGO É fazer um cadastro na FaceIt Ou mesmo que já tenha Entre no meu clã Entre na Matilha Você vai criar a sua lobby E aí você pode jogar com outras pessoas do clã Ou você pode chamar quatro amigos Jogar fechado, que é sempre mais legal, tá ligado? No final da temporada Eu vou distribuir skins Para os melhores colocados Para os players mais ativos Então vai ter um ranking do clã E eu vou distribuir muita coisa Muita coisa mesmo Começando aí pelo MacLask Gold, hein? Perem outras facas Muita WP Asimov E muitas que legal Para os demais colocados Então assim Jogue no meu clã Faça parte da Matilha É só fechar lobby Puxar game Não há nenhum clã Com premiações superiores à minha E eu vou cobrir a premiação geral Então faça parte da Matilha Hoje estamos aqui no ranking Na posição de número 19 Nacional Vamos pegar esse top 1 Confio em vocês E eu vou estar também Diariamente Criando lobby lá Para jogar com vocês Então fiquem espertos Quando eu criar lobby Entrem e jogaremos juntos Fechou? Mas a meta é essa Jogar pra caramba E a premiação Vai vir quente Vamos chamar a galera E jogar uma lá Estrear a luvinha Eu vi ninguém passando no rio ali Passando por cima Tem barulho B Barulho B B Smoke Passa A verdade A verdade A verdade Que porra é essa Nossa Esse cara está atragado É muito longo Tem meio 1 Vou jogar Tem lá pra direita Já Matei Abandonei Meio Tô somando B Boa galera Boa Boa Essa aí Foi boa Meu filho Boa pro adversário Né Caralho Consegue Bangar ele Lá Tô 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 Lá Lá Sol 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 Na direita Sol também Sol também E eu também Tem mais pra B, galera Tem que dar umas aulas de CS pro Lucas Pode fazer Nada aqui Entrou, entrou aqui A louca, a louca, a louca E não deu Mano, pode estar na bomba aí Pode fazer, pode fazer É, muito forte Caralho Tem aqui É banho, MW Banho, MW Quer ver? Ó, se ele Aham Direito atagado, dog Direito atagado, cara Ai, Felipeira É outra É outra É outra Obrigado, meu amor Mentira Que? O cara ficou cego depois da minha bank Que é mentira Oxi Fiquei em, sata Daqui pra caralho, mano Acho que pode entrar no meio Entrou, dois A Dois A Dois A e um meio Agora Está isso Vai, mano Tira A cara aí, galera Valoriza Eu vou Vamos comer aqui, Renato Matei, Renato Aqui, na direita Comigo Aqui, ó Meu Deus Pode ser merda Na porta, ultimo Vai, caminhar Se desculpa aí Pegou uma boa pra isso Ah, 10 HP, Luquinhas Troca a bala, Luquinhas Caralho Sai de trás de mim, porra Puxou Puxou, matei Puxou B aqui Vamos B Vamos B aqui Entra B, entra B Entra B A bomba, a bomba, a bomba, a bomba, a bomba, a galera A bomba Eu pego, eu pego Bangar lá, Renato Peguei Puxou Sentei abril Caralho, dá 2H Matei Pode ser, pode ser escada Pode ser escada Pode ser escada Não, não, não Este último ele tá com 10 HP, mano É o que tava no meio, mano Ele deve ser escada Clica, planta, planta, planta Vai daí, Felipe Escapa Ainda bem que eu fiz essa troca, mano Vou dar uma beitada, tá? Que isso, sacado Gostou? Gostou dessa abertura? Nossa, isso ai eu gostei muito Todos por ai Fecha ai, fecha Costa, costa Passou costa, mano Mano, passou costa por onde veio? Ah Fiz uma noiteira Costa, ultimo Boa E o que tu vai fazer quando eu ir na posição no Q? Traz o bomba, atraz o bomba, atraz o bomba Mais um, galera Bango E outro, caralho Planta, planta ai Não quer plantar não, galera? Matei, matei, matei Mas você tem, mas você tem aqui Boa, 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 boa Acho que o ultimo é Costa Ta aqui, Costa Costa, tira a cara, planta Pode plantar, pode plantar Pode plantar Bota é aberto com o CT Boa 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 Boa